Olá pessoal, olheu aqui outra vez, Serginho do canal Os Contra Minutos, estou aqui recebendo o seu Vicente, o seu Vicente cuida, trata de manutenção do seu fogão, o seu fogão está com problema aí? Chama o seu Vicente, vamos bater um papo com ele aqui e você vai saber tudo sobre o fogão aqui nesse tutorial. Hoje o vídeo aqui é sobre fogões, você está com problema aí na sua casa? Boa tarde seu Vicente! Boa tarde meu amigo! Olá galera do canal Os Contra Minutos, eu Sérginho da Vila estou aqui outra vez para fazer um vídeo bacana, é um vídeo caseiro, um vídeo para você dona de casa, você que está com problema aí no seu fogão, esses dias eu tenho comentado com vocês que o fogão aqui de casa é um fogão bacana, vou mostrar para vocês, fogão bonito, fogão bacana, seis bocas, é um fogão que já deu tempo, foi um tempinho já que eu adquirei ele, mas nos dias para cá ele deu problema, a chama, essa chama dele aqui ó, as chamas dele aqui, não estava satisfatória, estava fraca, baixa, sei lá, estava estranha, demorou muito para cozinhar, para fritar um ovo, demora demais para esquentar o óleo, aí eu resolvi fazer o que? Isso foi me deixando chateado, foi me deixando preocupado, eu falei assim, eu tenho que arrumar um técnico, tenho que procurar um técnico aí para vir dar uma olhada aqui, mas existe técnico de fogão? Eu quando tenho problema no carro, eu levo meu carro no mecânico, o mecânico vai lá dar uma ajeitada, dá uma arrumada, faz o orçamento para mim, eu pago para ele lá, às vezes eu estou com problema também, eu vou no médico, faço um exame, mas e agora o fogão de casa aqui? Tem técnico de fogão? Existe técnico de fogão? Aí veio essa ideia para mim aí, vou fazer um vídeo aí, porque eu tive dificuldade, gente, tive dificuldade para arrumar um técnico para o fogão, descobri que realmente tem técnico de fogão, aí eu coloquei nas redes sociais, pessoal, preciso de um técnico aqui para dar uma olhada aqui no fogão da minha casa aqui, se realmente tem técnico, ou então eu tenho que comprar outro fogão, o fogão está sendo novo, tá bom? Aí descobri que realmente tem técnico, as pessoas mandaram mensagem para mim indicando um técnico de fogão, e eu estou aqui hoje com o seu Vicente, o técnico de fogão, olha o seu Vicente aqui. Boa tarde, pessoal, primeiramente eu preciso saber, Dr. Sergi, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, as bocas que estão aqui? Bom, o seu Vicente, aqui aconteceu o seguinte, eu começava a ligar aqui o botão, eu ligava o botão aqui, e a chama estava muito baixa, e também descobri que o forno, deixa eu virar aqui, o forno aqui também, o forno estava, eu pressionava o botão, pressionava o botão lá em cima, que é o botão aqui no meio, pressionava o botão lá, e o forno demorava muito para ligar, para acender, então eu ficava gastando o gás lá, e eu apertava no botão lá, e não acendia o forno. Aí eu chamei o seu Vicente aqui, e o seu Vicente vai falar qual que é a possibilidade, se tem consenso, se não tem consenso, e o que ocasionou isso aí. Sergi, tem sim, tem consenso sim. O problema é, sabe o que é, é que os injetores, esses injetores aqui, eles entopem. Eles entopem, ou você limpa eles, tira eles fora, limpa, lava com um pouquinho de detergente, passa a agulhinha, limpa, ou você troca a peça, entendeu? Então tem esses defeitos, ou também pode ser também, a passagem de gás está muito pouca, então o resistor está com defeito, deve ter problema na tubulação, então tem esses três tipos de defeito, né? Então você vai ter que descobrir, tem que ter muito cuidado para não quebrar os caninhos, para não dar vazamento depois, que é muito perigoso, entendeu? É isso aí, não é tão difícil, é simples o trabalho, mas requer muita responsabilidade, estar mexendo com o gás. Eu aconselho você a chamar um profissional, que conhece e que sabe o que está fazendo. O forno é o seguinte, essa peça aqui, que é o que dá a faísca para acender, essa peça aqui, entendeu? Então ela fica muito afastada, então o que estava acontecendo com o seu fogão, era isso, estava afastado, eu peguei alicate, juntei mais aqui, aí dá a faísca chegar na peça, acender, está vendo? Não estava acendendo, agora você acende, olha o mal, olha que legal, acende rápido. E tem que segurar um pouquinho aqui o botão, para poder ele afirmar as chamas. Agora tem muito, esse forno dá muito problema, que ele apaga no meio do assado, aí o problema está nessa peça aqui, que já é outra, outro forno, essa peça aqui, que você tem que segurar. Vem dar problema nessa bolinha. Ah, tá. Então o que acontece dele apagar no meio do assado. Nós vamos conversar em outro vídeo. Aí já é outro vídeo que a gente tem que fazer, tem que tirar essa tampa fora aqui, e arrumar a peça por baixo, você pode trocar, ou você pode eliminar essa bolinha aqui. Então, eu estou aqui com o Sr. Vicente, técnico de fogão a gás, né? Sr. Vicente, tem uma dúvida também? Eu vi muitas mulheres, muitas pessoas que vão casar, e fala da questão do fogão seis bocas e quatro bocas, né? O quatro bocas, seis bocas, há muita diferença de gasto, consumo ou não? Não, não. Fantasia isso aí, então? É, fantasia. Geralmente hoje não tem mais quatro bocas, mas é cinco, né? Tem aquela grande no meio e tal. Mas é tudo fantasia. Aquela boca grande no meio assusta ou não? O consumo é o mesmo também? Ela gasta um pouquinho mais, porque ela tem mais vazão de gás. Então ela gasta um pouquinho mais. Ah, tá. Agora essa questão de seis bocas e quatro bocas, é fantasia, então? É fantasia. Eu acho que é fantasia, não tem problema nenhum. Hoje em dia, a turma nem forno tem mais, usa mais fogão, aqueles fogão de mesa, aqueles fogão sem forno, né? Mas eu acho aconselhável que tenha um fogão normal com forno. Porque fica muito caro. Você paga, compra um fogão de mesa, você tem que comprar um forno. E o forno fica mais caro do que um fogão, às vezes, né? As pessoas que estiverem com problema no seu fogão em casa, quais são os principais problemas que geralmente aparecem? E que ela deve consultar um técnico, chamar um técnico? E já deixa também seu telefone, hein? Horário de atendimento, os dias de atendimento. É, os maiores problemas de fogão é vazamento de gado. Vazamento de gado é um perigo, né? A partir da mangueira, essa mangueira aqui, essa mangueira, o registro, né? Essa mangueira, ela tá certa. No seu fogão tá certo porque ele não fica passando atrás do forno. Mas quando passa atrás do forno, é um perigo. Seria bom você colocar aquela mangueira flexível, anti-chamas. Porque aquela não corre perigo de incêndio, entendeu? O registro também, tá bom também, tá ótimo. E tem vazamento de gado, entupimento, as torneirinhas, às vezes, elas travam. O senhor, você tem um detalhe também do vencimento, né? Dá uma olhada no meu se tá vencido, ó. Essa mangueira é o seguinte, não tem vencimento porque se essa mangueira você colocar atrás do forno, ela não vai durar cinco minutos, vai pegar fogo. É cinco anos de garantia. Ele tem a data aí, né? É, cinco anos de garantia, o registro. A dona de casa, então, pode olhar a data nele, hein? Isso, se não me engano, a data tá aqui. Ele pode vazar, pode vazar aqui, pode vazar aqui. Essa rosca aqui, ela pode, ela pode estragar também. Ela tem uma dificuldadezinha, assim. É, isso, tá vendo? Ela pode estragar a rosca e pode dar vazamento. Então, é mais uma dica, então, para a dona de casa olhar a data, né? A data, olhar direitinho para não dar vazamento. E tem os menorzinhos e esse aí, o menorzinho é a mesma coisa ou não? Dá diferença? É a mesma coisa. A passagem de gás é a mesma porque é tudo pelo Inmetro. O Inmetro, quando eles testam, eles testam tudo. O seu telefone para contato, o senhor atende? O meu contato é 99508-2130, Santo André, São Paulo. Eu trabalho de segunda à sexta-feira, da morada comercial das oito às quatro horas da tarde. Esse já é o WhatsApp. É o WhatsApp e também telefone, é tudo junto, o WhatsApp, tudo, né? E também trabalho na feira também. Eu faço feiras, faço panelas. Então, vocês podem esperar que o próximo vídeo a gente vai falar sobre panelas e pressão. Canal 50 Minutos Tutoriais Canal 50 Minutos Tutoriais Seu canal de entretenimento do YouTube Um canal cheio de novidades para você Dicas e truques para o seu dia a dia Se inscreva já!